E no vídeo de hoje trazer a vocês mais um início de uma nova série no canal que eu não sei o nome porque eu esqueci, tem uma formiga me agredindo, sai, pronto, eliminei. Galera, esse é um modpack normal aqui, é um, meio que um Minecraft Vanilla, só que tem essa borboleta aqui, não é normal, é um borboleta normal. E eu peguei uma madeira, dirt, semente, e tem um bicho voando ali, é, aquilo ali é um bicho. Bom, tem uma coisa preta aqui embaixo, não sei o que é, o que é isso, é uma formiga, matei uma formiga, sou um assassino, meu Deus, minha família, por que eu fiz isso? Ah, ó, tem uma dungeon aqui, que legal, vamos entrar nessa dungeon, opa, aranhas, oi galera, beleza, eu vim aqui passar aqui pra não dizer que não tem nada aqui dentro e vamos sair daqui, sai, meu Deus, essas formigas são um demônio, sai. Ok, vamos pegar aqui, isso é, o que é isso? O que é, eles estão adicionando algum reggae? Eu não falo nada, só vou comer maçã aqui, não sei o que, não, tomate, mimento e tomate aqui de boa, ok, né, é, a galinha é tipo a, a rainha do réptil, tá ligado, é, fica só o mundo, é, 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 é. Eita. Ó, flumiga, flumiga. Cadê a flumiga? Cadê a flumiga? Pega a flumiga. Ó, caraca, são minhocas. Meu Deus. Ataque de minhocas só. Meu Deus. Minhocas. Meu Deus, tô com medo desse modpack. Eu achava que ele era um modpack normal. Tem até minhocas gigantes. Não, aquela minhoca ali também deu uma pessoa, mas ela é uma minhoca média. E tem alguma coisa aleatória aqui na água. Pera aí. Não, calma. Não tem como passar esse modpack com nada, né? Então, vou fazer aqui uma espada, uma achada, duas itens principais. Tudo de... Te odeio. Quando você entrar a música no Minecraft, você tem que falar te odeio, que dá mais sorte. Porque senão ela volta pro 5%. Tô avisando. Você vai gravar um dia e vai tocar aquela música. Ok, vamos cavar aqui um buraco. Fazer igual a HG. Aqui. Meu Deus, que forró é esse? Para. Que agonia. Meus ouvidos. Não tô aguentando. É. Duas. Espada. Vamos lá. Já dá pra fazer uma espada. Agora um machado. Uma pá. Uma água. Ô. Nossa, já fui mais engraçado. Desculpa, galera. Vou pegar aqui. Fazer minha espada. Meu machado. Minha pá. É como se assim fosse... Ai, beleza. Vamos sair aqui, porque já tá ficando... Meu Deus, tá ficando de noite. É agora que a putaria rola. Ai! Que susto. O que aconteceu? Meu Deus. Ai, pô. Nossa, que combo. Meu Deus, tá muito alto. Ó, tem um outro ali. Minha vida aumentou porque eu fiz alguma coisa. Ó, ok. Tem um povo ali. Vamos falar com aquele povo. Ataque squeeze. Meu Deus. Vou na casa. Meu Deus. Enfrentando um porco. Caraca, eu ganhei um pica... Nooooh. Fortuna 5. Só que eu não sei pra que serve. As interrogações aqui são porcos. Que os porcos são da hora. E eu tô com dois corações. Eu quero saber o que esse coração significa, né? Mas, já que eu não sei, vamos continuar a nossa aventura. Porque se continuarmos essa aventura, eu tenho que colocar o celular... Foi mal. Eu coloquei o celular no silencioso. Desculpa. Ele tocou. Ok, vamos subir aqui. Calma. Meu Deus. Combos infinitos. Calma. Pra cá. Ok, aqui. O que é isso? Meu Deus, que susto. Tudo bem. Ok, eu matei alguém. Ok. Vamos avançar ali. Tem mais uma interrogação ali. Que interrogação é aquela? Ó, tem pocos em todo lugar aqui. Ó, tem um picadinho de ouro. E aí, tem um picadinho de ouro. O que é isso? Calma. Aqui! Que susto. Meu Deus, esse bicho é muito... Ele droppa carne de zumbi. É, uma coisa legal, né? Ó, tem um... Nossa, eu gostei desse modpack. Avisa quando tem creepers. Gostei, gostei, gostei. Zumbis ali embaixo. Vou comer aqui minha tomate. Regenera dois corações, que é uma boa coisa. Que todos deviam ter. Tomate em casa. E eu tô no pior local do mundo. Ó, tem uma construção ali na frente. Pra cá. Ó, cocô abri. Isso faz sopa. Aqui o creeper. Dan, 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 dan. Não. Eu fui. Minha casa me traiu. O que é isso, minha casa? Meu Deus, vou morar aqui. Meu Deus, cadê a plaquinha? Cadê a plaquinha? Cadê a plaquinha? Meu Deus. Minha casa. Tá feita, tá feita, tá feita. Isso foi raro. Minha casa. Eu já tenho casa, já. Cadê a plaquinha, plaquinha? Não, eu preciso de mais madeira. Aí, eu preciso de minha casa. Calma. Alguém vai entrar no servidor rápido e vai colocar a plaquinha. E lembrando, galera, que é sério, não sou eu sozinho, não, tá? Eu acabo falando que era eu sozinho. Mas são vários participantes e o canal da gente vai estar na descrição, não se esqueçam. E tem isso aqui. Ok, vamos colocar aqui. Minha casa. Casa do JVNQ. Casa do JVNQ. Eu não sei nem o que é isso aqui. Vou dar spawn point aqui. Eu acho que eu tenho um podes spawn point. Eu tenho que fazer uma cama. E rápido. Casa. JV, 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 JV. Bom, agora quem vem aqui eu vou matar. Vamos colocar aqui um spawn point. Vamos ver se eu lembro como é que faz colocar um spawn point. Meu Deus, eu coloquei. Calma. Calma, JV. Way point. Ok, new way point. Aqui. Casa. Nossa, eu peguei uma casa. Não, eu não quero saber. Isso aqui é minha casa e falou. Vamos entrar agora nela. Vamos ver como ela é por dentro. Olha, tem um portal para algum lugar. Olha, um portal para o Nether. Ok, minha casa é só isso. Ok, aqui é um local escuro. Que vai para o Nether. Tem escadas aqui embaixo. Tem um minero aqui. Que minero é esse? Que minero é? Eu quero saber que minero é esse. Minero de nada. Ah não, eu droppou. Ok, vamos ver se é esse aqui. Ó, tem uns locais aqui. Ó, tem isso aqui, ó. São blocos de terra. Que da hora. Eu pensando que é algum bloco especial. Acho que eu estou não descendo a escada. Ó, tem esse bloco aqui. Espero que não seja... É o que? Vai, pedra. Estão quase lá embaixo. Vamos lá. Olha o mundo aqui embaixo, minha linda. Aqui. Beleza? Continuar descendo. Ai, meu Deus. Ancient Dry Seer Vipers. Eu acho que é um serpente. Ok, serpente marinho, eu acho. Ó, cheguei. Obsílio. Ok. Minha casa termina aqui, é isso mesmo? Não, termina aqui não. Ó, tem coisa aqui. E eu não tenho um toche. Ótimo. O que é isso aqui? O que é isso? Ah, Moose Stone. Meu Deus, eu me auto-prendi a mim mesmo. Bloqueei esse, mano. É Moose Stone. Para, JV, de ser Moose Stoneado. Pega um pá. Ok. Meu Deus. Por que tem tanta areia aqui? Por que tem tanta areia aqui? Não devia ter tanta areia aqui. Eu tenho que sair da minha casa. Nesse local é terrível pra... Não. Ele é bom por um lado. Ok. Eu vou sair daqui. Quando eu sair daqui eu dou um... Eu volto, cara. Aqui subindo de boa num mundo normal, eu encontrei diamantes. Coisa mais normal no mundo, né? Encontrar diamantes. E esse bloco, esse bloco... Ai, meu cuidado. É, é Stone. Mas eu encontrei esse bloco de diamantes. Eu não posso pegar porque não tenho que ter de iron. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Bom, isso aqui não vai sair daqui, né? Então vai ficar aqui mesmo. Pô, eu devia pegar. Minha picaeta é mó boa, velho. Que triste. Eu tenho que colocar aqui uns toques na minha casa que tá muito mal iluminada. E o topo da minha casa ainda tá um pouco distante. Ai, meu coração. Vou pôr na fome. Ai, meu coração. Eu já sei o que vou fazer. Quebrar aqui mesmo. Vai. Aqui. Beleza. Ó. Tô quase chegando lá em cima. É, eu devia estar lá em cima já. Mas eu não cheguei. Vamos lá. 4, 3, 2, 1. Aí. Deu uma tapada na pedra. Tá muito curto isso aqui. Tá no Bright. Meu Deus. Eu vou ter que dar um iluminado disso aqui na edição. Essa minha casa é meio complicada de sobreviver. Bom, mas aqui já tá aberto pra um Nether, né? Ótimo. Minha casa é muito perfeita. Eu tenho que sair daqui. Rápido, socorro. Meu Deus. Eu tô preso. Aí, luz. 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 Sai. Aqui. Pá. Pá, não. Zumbi. Que isso? Que isso? Não merece ser estrupada. O meu buraco ainda. Sem vergonha. Ok. Tem um zumbi ali com arco e flecha. É uma coisa comum. Agora o parkour. Giro. Onde é que eu fui parar, meu Deus? Onde é que eu fui parar? Eu revoltei. Tem que ser um trickshot, galera. Tem que ser um trickshot. Volta. Ok. Matei. Arco. Aí ganhei um arco. Boa. Eu ganhei até flecha. É. Eu preciso fazer alguma coisa. Sei lá. Fazer um baú. Nossa. Como é a flecha aí? O arco e flecha é... Meu Deus. Que gay. Tudo bem. Não vamos reclamar do arco e flecha, né? Cada um tem seu jeito de ser arco e flecha. Ai, aqui. Eu dei esses bichos, velho. Muito forte. Minha vida aumentou. Como assim? Eu não sei se minha vida tá acabando, tá aumentando. Ok. Por que é que eu tô lutando? Por que é que eu tô lutando? O que é isso? Tandandam. A fonte de ouro, galera. Dinheiro. Calma, eu tô vendo. Calma ali. Você tá vendo que aquilo ali tem problemas ali. Eu tô vendo aquilo ali. Ok. Eu tenho que me concentrar agora. Vou meter um spawn point aqui, né? Ah. Como vai o spawn point? Um spawn point. Dinheiro. Ok. Agora, agora, agora. Eu tô vendo que aquilo ali vai spawnar um inseto do tamanho. Ai, meu Deus. O que é isso? Meu Deus. Ai, aqui. Sai. Sai, não. Não, eu odeio isso. Filho da mãe. Eu voltei pro spawn. Meu coração, meu coração, meu coração. Ok, galera. Eu sempre odeio minhocas, então... Vamos matar aqui algumas minhocas. Tchau, minhocas. Fora minhocas. Fora as minhocas. Eu quero... Quebrar uma espada. Como isso? Meu Deus. Minhocas, hoje em dia... Não são mais as mesmas. As mesmas minhocas. Lembra aquelas minhocas pequenininhas? Não fiz isso. Hoje em dia, minhocas estão matando mais que gente. Tem uma dungeon aqui do lado. Só que essa dungeon aqui é mais conhecida que meu avô. Não é conhecida. Ok, vamos continuar aqui. A água... Ai, quebra. Parece aqueles... Sobrevivendo. O último homem. Ok, eu tô sem... Eu tô sem... Eu tô sem nada. E tem uns besourão do tamanho do... 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 É, vocês sabem. Daquilo ali mesmo. Eles estão guardando ouro. Muitos ouro. E a minha casa. Pequena casa. Coitado. Vamos lá, vamos lá. Aqui. Pra cá. Ok. Tem aqui... Uma luz saindo. Meu espírito. Ok. Vamos lá. Pra cá. Aqui. Ok. Precisamos pegar algumas pedras. Pedras, 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 pedras. Pedras normais. Pedras normais aqui. Vamos cavar aqui. Vamos cavar um pouco pra baixo. Pedras. Eu vou precisar de muita pedra. Bom, isso aqui é a minha definição de muita pedra, tá galera? Então vamos subir aqui. Pegar... Música... Não. Dirt mesmo. Eu tô ficando sem comida. Eu tenho dois corações. Eu não tenho desses corações ainda. Por que eu tô com dois corações? Alguém me explica isso? Ok. Vamos voltar lá. Porque eu esqueci de pegar mais pedras. Oito. Vou fazer uma fornalha. Mais três pra uma picareta. E mais duas pra uma espada. Eu peguei mais do que eu precisava de novo. Tudo bem. Vamos agora pegar a dirt. Subir. Aqui. Tem a cobblestone aqui. É boa. Temos uma fornalha agora. Vamos colocar esse peixe aqui e esquentar. Beleza. Agora vamos... Aqui. Espada. Uma picareta. Estamos prontos pra enfrentar agora aqueles bichos poderosos. E esse meu peixe. Eu vou matar eles... Ai meu Deus. Meus ovos. Eu atrei meus ovos fora. Como isso mãe? Quatro, três. Aqui. Beleza. Vamos lá. Estamos chegando lá. São quantos metros? Trinta e seis metros. Trinta e seis blocos no caso. Eu acho que é assim que funciona a medida do Minecraft. Deve ser. Cada bloco um metro. Caraca. Agora tudo faz sentido. Ok. Vamos lá. Nossa. Isso é muito dinheiro. Ai. Eu já sei o que eu posso fazer. Eu posso correr lá e fazer nada, velho. Ai. Eu já sei. Eu vou pegar o baú. Já como tem equipe e invento o true, eu posso... Vai, rápido. Não tem tempo de falar. Não tem tempo de falar não. Já estou bem. Vai, rápido. Já estou bem, rápido. Isso. Rápido. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Rápido, rápido. Eu estou me cagando aqui de um jeito. Tão forte. Não estou nem vendo o que estou pegando. Estou pegando tudo. Olha, eu posso quebrar um spawn, né? Eu já estou bem burro de merda. Quebrei um. Quebrei dois. Quebrei. Não, não. Nem, nem, nem. Eu estava tão bem. Mas eu peguei essas armaduras, né? Dan, 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 dan. Mundo Clay. O que é isso? É ok. Vamos voltar para lá, galera. Galera, eu percebi agora no meio do caminho que tem essa mancha azul e vermelha no mar. E o que é isso aqui? Meu Deus. Normal ou não? Um dragão. Um dragão de água, normal. Meu Deus, para de trair em mim, pô. Ele tem 50 de vida. São quantos hits? 15? Ai meu Deus, é muito forte. Nossa, tem um boss aqui dentro de água. São dois no caso, eu acho. Aquilo ali pequenininho deve ser outro boss também. Tem um boss aqui na água. Sai! Socorro. Não, desisto, 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 desisto. Desculpa, desculpa. Eu só quero sair daqui. Por favor, para. Para, dragão, para, dragão. Para, dragão, para, dragão. Calma, calma. Eu mudei de ideia, galera. Vocês tem que ser um cara legal, galera. Para de querer matar as pessoas. Ok, eu tenho mais. Eu não sei porque eu tenho muita, muita carninha. Podre. Mas eu tenho. Vamos lá. Essa minha manta, claro, é clay. Clay. Manta, é manta? Mants. Clay. Mants clay. Mants clay. Meu Deus, mants clay. Ok, estamos já chegando lá na nossa aventura. E tem alguma coisa preta aqui. Ok. O que tem aqui embaixo? Uma abóbora. Olá, senhor abóbora. Tudo bem? Peguei ele. É um cara legal. É o Joe Scraise do TTM. Só que o Joe Scraise. Como é o nome dele? Não sei. Josney. Isso. Caramba, faz muito tempo que eu não... Pô. Vamos lá. Estamos já chegando na nossa fonte de dinheiro. Vamos ficar ricos, galera. Ricos. Ricos. Só falta um. Tan, 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 tan. Aqui, rápido. Não sei que ele spawne, não sei que ele spawne. Aqui, quebrei. Otário. Tô rico agora. Tô rico, tô rico. Alegria, alegria de 5 minutos, vai. Tô rico, tô rico, tô rico, tô rico, tô rico, tô rico, tô rico. Ok, vamos lá. Caraca, eu acho que eu ganhei esse episódio, velho. Esse episódio foi muito bom. O que é isso? Titânio Nugget. Nugget, Nugget. Caraca. Que sorte. Meu Deus, que sorte. Eu tô muito rico. Ok, né? Eu peguei todos os itens já que tem. Mundo de Clay. Mundo de Clay. Eu não quero isso aqui, não. Não quero isso aqui. Orando Nugget. Eu quero isso aqui, vai. É, pena não. Por que vem tanta essa armadura, velho? Eu não sei pra que isso é. Deixa eu ver se a armadura é boa. Eu não sei, eu não sei. Ah, ela é muito boa. Caraca, protege o máximo. Tchau. Adeus. Aqui. Diamante. Caraca, eu tô muito rico. Spawn o quê? Spawn o quê? Mantis. Eu não sei o que é mantis. Tudo bem. Vamos pegar... Dropar essa flor. Isso aqui eu vou querer. Capacete. Capacete. Vamos querer. Galera, eu vou dar uma limpa aqui em off. Mas, eu vou dar uma limpa aqui em off. Fiquem sabendo o que eu vou fazer, né? Mas, ok. Eu posso trocar o quê? Essa picareta. Meu Deus, tem muita coisa aqui. Ok. O que eu tenho pra pegar, eu já peguei... Meu Deus, tem mais coisa aqui. Eu peguei um monte de spawn desse Mantis aqui. Mas, galera... Eu vou spawnar um Mantis. Mas, eu vou spawnar mais pra cá. Porque eu tô com medo. Desse Mantis ser algum boss. Vai se esse Mantis é um boss. Peraí. Meu Deus, eu tô com medo. Vai. Ah, não. Mantis, agora eu sei o que é Mantis. Agora eu sei o que é Mantis, galera. Agora eu sei o que é Mantis. Eu posso matar ele. É fácil. Minha armadura é muito boa. Dá pra matar. Mata. Mata aí. Tô rico de novo. Caraca, eu tô muito rico. Nossa, eu tenho muitos spawns do saquinho. Isso aqui dá muito dinheiro. Eu tenho, tipo, uma armadura muito boa. Dá muito Diamandis. Olha aqui o que dá. Caraca, é muito bom. Ah, então isso aqui é a lâmina dela. Entendi agora. Agora tudo faz sentido pra mim. Olha, tem um Nugget aqui em cima. Nugget. Eu tô praticamente rico. Eu tô feio nesse episódio, galera. Mas, então é isso, pessoal. Vocês viram aqui o que spawnam esse Mantis. Eu vou construir minha casinha. Eu não construí minha casinha, mas... Ok. Eu vou pegar tudo isso aqui em off. Que não vai ficar... Vou passar o episódio pegando isso aqui. Mas, espero que vocês tenham gostado, galera. Se gostou, deixe seu like aí embaixo. Basta se botar no canal. E vocês sabem como é difícil trazer vídeo longo pro canal. Então, deixa seu like aí postando pra mim. Postando pra mim, tá? Valeu, galera. Beijos e até mais. Fui!